Os primeiros movimentos da partida, a Sérvia vai bater lá pelo lado esquerdo. Aí vem a cobrança, a bola ali junto à primeira trave, chegou ajudando o Fred. A sobra é de novo da Sérvia, vem outro cruzamento ali pro meio da grande área. Júlio saiu, tava por ali também o Paulinho, ninguém chegou na bola, ela passou em direção à linha de fundo.